Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero muito que esteja focando nesse momento. Tô gravando de uma forma extremamente improvisada, mas eu não podia deixar de trazer esse conteúdo pra vocês. Então hoje, nós vamos, enfim, provar o delivery da Alemanha. Por quê? Porque nesse momento... O que é isso? Compra aprovada? Nesse momento é meia-noite e meia. Não tem mais absolutamente nada aberto. A Alemanha tudo fecha muito cedo. E, curiosamente, o domingo, de fato, é domingo. A maioria dos restaurantes não abrem no domingo. Mercado não abre no domingo. Loja não abre no domingo. A gente resolveu pedir de uma loja que se chama PIZZA. Eu acho que pizza é uma ocasião muito especial. Então eu vou deixar pra poder fazer um vídeo apenas pedindo a pizza. Em um outro dia e uma outra oportunidade, ok? Mas hoje eu resolvi pedir uma pasta carbonara. Isso custou 6,95 euros. Além disso, tinha aqui um negócio chamado... Cadê? Cadê? Pãozinho de pizza. É o pãozinho de pizza com salame e peperoni. E Gouda. O Gouda, queijo Gouda, eu não sabia. Aparentemente é mussarela. Eu não pesquisei, tá? Eu só tô supondo que é mussarela. Porque todas as pizzas e todas as coisas que parecem pizza levam o queijo Gouda. Da mesma forma que todas as pizzas no Brasil levam ou deveriam levar mussarela. Se a pizza não tem mussarela, ela não é pizza. Vamos ao que interessa. Temos aqui... Primeiro esse daqui, ó. Que isso? Faça a minha ideia. É um tipo de pão que eles mandaram. Que tem cheiro de pão. Muito bom. Isso é importante na hora de você provar um pão. Hum. É gostoso. Temos aqui dois tipos de molho diferentes. Um é... Morte azeda. E o outro é... Não faço a mínima ideia. Vou provar, né? Vai que... É incrivelmente gostoso, apesar do cheiro. Não é. É estranho, cara. Tem um cheiro meio de um iogurte azedo. É mesmo? Não é a mesma coisa, não. Ué. Pera. Assim não é gostoso. Definitivamente não é gostoso. Mas, curiosamente, está me lembrando um molho de salada. Ele tinha um gosto meio adocicado, mas ao mesmo tempo puxado pro azedo. E que era gostoso. Na salada. No pãozinho, assim, tá? Separadinho, dando aquela mergulhada. Não é legal. Não estou feliz, tá? Não estou satisfeito, inclusive. Acabei de limpar tudo aqui. Eu vou guardar o meu pãozinho de volta. Já aqui, temos dois pratos principais hoje. Primeiro, o carbonara. Vamos ver se a Alemanha sabe fazer um carbonara de respeito. Não. Fim. Eu não quero menoresprezar baseado na aparência do bagulho, mas... Mano, cadê o bacon? Absolutamente tudo na Alemanha tem porco. Você vai comprar um biscoito, tem porco. Vai comprar um pão, tem porco. Salada, tem porco. Tu vai no restaurante, tem porco. A Coca-Cola, tem porco. E aí, quando você pede um prato com bacon, tem isso. Vamos provar. Quando eu estava na sexta série, eu fiz um miojo, uma carbonara mais gostosa do que esse. Eu estou surpreso. Por quê? Eu realmente estou acost... Ó, gente. Essa foi a coxa de cordeiro que eu comi. Então, eu estou acostumado aqui na Alemanha com um negócio mais... Sabe? Mais robusto. Um negócio mais barrudo. E... Está sem graça. Hum. É um pene. Com alguma erva. Imagino que seja manjericão. Com creme de leite. Assim. Falar que está ruim. É mentira. Estou forçando. Estou exagerando. Mas falar que isso é um carbonara... Ah, e o restaurante está forçando. Vou comer. Ó, tipo... De novo, não está ruim. Mas eu acho que isso aqui tinha que se chamar... Macarrão ao creme de leite. Com pitada de bacon. Uma coisa assim. Carbonara não dava ovo. Carbonara não dava um monte de coisa que não tem nada, cara. Porque ovo... Hum. Não. Olha, acabei de provar um negócio meio branco. Meio membrana. Porque eu primeiro achei que fosse ovo. Depois achei que fosse queijo. Depois que eu provei, não era nenhum dos dois. Não faço a mínima ideia do que era. Só sei quem eu engoli. Vamos ver. Pãozinho de pizza. Ah, não. Estava dizendo que era picante. Não estava dizendo que tinha ralapenho. Ah. Não, 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 não. Não. Agora faz... Hum. Hum. Eu só comi o queijo. Mas agora faz sentido, gente. Desbloqueou uma memória. Uma memória aqui do idioma alemão. Salame. É o salame que a gente conhece. Mas peperoni, se eu não me engano, é o ralapenho. É a pimenta que a gente conhece como ralapenho. Aqui se chama peperoni. E o peperoni, que a gente conhece como peperoni. Aqui se chama, não faço a mínima ideia. Porque se o peperoni é ralapenho, eu tô confuso. Tá? Ou é isso, ou eles realmente viajaram porque não tem nada dizendo que vem um pedaço de pimenta dentro. Pra mim era salame e peperoni. E eu tirei. Ah, sim. Tipo, eu gosto de coisa apimentada, mas eu não gosto do sabor da pimenta. Eu não gosto de morder pimenta. Então, sinto muito. Não vou fazer sacrifício. E acreditem. Tá bem apimentado porque eu dei uma chapuscadinha no queijo e já tá queimando tudo aqui. Ah, faz o zonome. Parece um pão. Parece uma pizza. É apimentado. É o tipo de coisa que você imagina comer quando você tá urrando de fome. Tu abre a geladeira. Ah, tem a massa aqui. Tem um resto aqui de salame. Agora queimou. Com queijo. Aquele pão francês velho, de massa, não sei o que. Mistura tudo, bota no forninho. E sai isso daqui. Não é ruim, não. Isso daqui eu achei bem gostoso. Parece pão e parece pizza. Mas não é nem pão nem pizza. Eu acho que se eu fosse encontrar um equivalente brasileiro pra isso, seria o italiano de São Gonçalo. O que eu digo de São Gonçalo? Porque lá é o único lugar que joelhos se chama italiano. O joelho é aquele salgado de queijo e presunto, entendeu? É mais ou menos isso. Eu tô tendo essa vibe assim. E eu gostava daquele italiano, principalmente de um real, há 20 anos atrás. Mas agora a inflação deve ter jogado pra 7. Tá bom. Tá bom. Uhum. Acho que eu gostei mais do que a do carbonado. Comida na Alemanha sempre vem muita comida. Ó, assim. No total, foi barato. Porque eles viram o preço. A entrega foi tipo 1,50€. E aí, obviamente, tem a gorjeta aqui. Pelo amor de Deus. Tem que dar a gorjeta pro entregador, cara. O cara veio de bicicleta num frio desgraçado que tá fazendo aqui. Então, tem esse adicional aí. Mas não é caro, principalmente se você levar em consideração que aqui você recebe em euro. Passa pra abano. 1. Eu não sei se eu fiquei feliz. Eu acho que eu teria ficado mais feliz se eu tivesse ido no Mac que tem aqui na esquina. Ainda assim, enchei a minha barriguinha. Chegou rápido. Chegou quentinho. Chegou limpo. Se é que aquele negócio que eu comi era ovo ou queijo. Mas chegou, tá? Em breve teremos outras coisas. Vai depender do meu desespero de noite. Se eu quiser comer alguma coisa no app. E aí eu vou aproveitar pra gravar vocês. Tá bom? Um beijo. Seja esse vídeo daqui. Deixe teu like. Partilhe com seus amigos. Tchau.